Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e estou aqui para apresentar a vocês o pronunciamento que a presidenta Dilma Rousseff fez à nação na última sexta-feira, em comemoração ao dia 7 de setembro. Acompanhe com a gente. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, há 191 anos o Brasil viveu sua primeira grande mudança política, deixou de ser uma colônia para se transformar em um país independente. Hoje, nosso grito do Ipiranga é o grito para acelerar o ciclo de mudanças que nos últimos anos tem feito o Brasil avançar. O povo quer, o Brasil pode e o governo está preparado para avançar nesta marcha. 2013 tem sido um ano de intensos desafios políticos e econômicos aqui e no resto do mundo. Apesar da delicada conjuntura internacional, nossa economia continua firme e superando desafios. Acabamos de dar uma prova contundente. No segundo trimestre, fomos uma das economias que mais cresceu no mundo. Superamos os maiores países ricos, entre eles, os Estados Unidos e a Alemanha. Ultrapassamos a maioria dos emergentes e deixamos para trás países que vinham se destacando, como o México e a Coreia do Sul. O melhor é que crescemos em todos os setores e a indústria e os investimentos mostraram franca recuperação. Falharam mais uma vez os que apostavam em aumento do desemprego, inflação alta e crescimento negativo. Nosso tripé de sustentação continua sendo a garantia do emprego, a inflação contida e a retomada gradual do crescimento. Ainda sobre a economia brasileira, a presidenta disse que o Brasil vai fechar 2013 mais uma vez com a inflação dentro da meta, que o emprego continua crescendo e que o governo está atento às oscilações do dólar. A inflação está em queda. Os índices de julho e agosto foram baixos e a cesta básica ficou mais barata em todas as 18 capitais pesquisadas. Vamos fechar 2013 com uma inflação mais uma vez dentro da meta, o décimo ano consecutivo em que isso ocorre. O emprego continua crescendo. Já geramos 900 mil vagas este ano e mais de 4 milhões e 500 mil desde o início do meu governo. Estamos também tomando medidas eficazes para conter as oscilações bruscas do dólar que afetam a economia de todos os países emergentes, sem exceção. Estas oscilações são decorrentes de alterações da política monetária americana e afetam a todos. A situação ainda exige cuidados. Porém, há sinais de que o pior já passou. Não vamos descuidar um só instante. Vamos manter o equilíbrio fiscal, o estímulo ao investimento, a ampliação do mercado interno e a garantia de nossas reservas internacionais para estabilizar as flutuações do mercado cambial. No pronunciamento, a presidenta lembrou a população dos cinco pactos para acelerar a melhoria dos serviços públicos e para fazer o Brasil avançar ainda mais. Começando pela educação, a presidenta diz que a destinação dos recursos do petróleo para a educação é o maior legado de seu governo para gerações presentes e futuras. Eu sei, tanto quanto vocês, que ainda há muito a ser feito. O governo deve ter humildade autocrítica para admitir que existe um Brasil com problemas urgentes a vencer. E a população tem todo o direito de se indignar com o que existe de errado e cobrar mudanças. Mas há igualmente um Brasil de grandes resultados que não podemos deixar de enxergar e reconhecer. Não podemos aceitar que uma capa de pessimismo cubra tudo e ofusque o mais importante. O Brasil avançou como nunca nos últimos anos. Infelizmente, ainda somos um país com serviços públicos de baixa qualidade. Estamos aprofundando cinco pactos para acelerar melhorias na saúde, na educação e no transporte. E para aperfeiçoar a nossa política e a nossa economia. O Pacto da Educação já garantiu 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Esse será um dos maiores legados do nosso governo às gerações presentes e futuras. E vai trazer benefícios permanentes à população brasileira por um período mínimo de 50 anos. Já o Pacto do Transporte Público vai significar, no curto e médio prazo, obras e projetos capazes de melhorar a mobilidade e o transporte coletivo nas nossas maiores cidades. Isso significa mais metrôs, monotrilhos, corredores de ônibus e VLTs. A presidenta Dilma também reafirmou seus compromissos com a estabilidade fiscal, com a reforma política e o combate à corrupção. O Pacto pela Estabilidade Fiscal está mobilizando nossos esforços para manter equilibradas as contas públicas e a inflação sob controle. Isto é fundamental para que o Brasil cresça e continue gerando empregos. O Pacto da Reforma Política e Combate à Corrupção acaba de dar um bom passo com a proposta de decreto legislativo para a realização do plebiscito. Queremos mais transparência, mais ética, honestidade e mais democracia. Isso passa necessariamente pela reforma das práticas políticas em todos os níveis. Só assim poderemos acabar com o desmando e combater sem tréguas a corrupção como queremos e como o Brasil necessita. A presidenta Dilma explicou que o Pacto pela Saúde já começa a sair do papel com a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil, o que vai melhorar muito a vida de quem mora nas periferias das grandes cidades, nos pequenos municípios e nas regiões mais remotas do país. O Pacto da Saúde irá produzir resultados rápidos e efetivos. O Mais Médicos está se tornando realidade e tenho certeza de que a cada dia vocês vão sentir os benefícios e entender melhor o grande significado deste programa. Especialmente você que mora na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios e nas zonas mais remotas do país. Porque você conhece bem o sofrimento de chegar a um posto de saúde e não encontrar médico. Ou ter que viajar centenas de quilômetros em busca de socorro. O Brasil tem feito e precisa fazer mais investimentos em hospitais e equipamentos. Porém, a falta de médicos é a queixa mais forte da população pobre. Muita morte pode ser evitada, muita dor diminuída e muita fila reduzida nos hospitais apenas com a presença atenta e dedicada de um médico em um posto de saúde. A vinda de médicos estrangeiros que estão ocupando apenas as vagas que não interessam e não são preenchidas por brasileiros não é uma decisão contra os médicos nacionais. É uma decisão a favor da saúde. O Brasil deve muito a seus médicos. O Brasil deve muito a sua medicina. Mas o país ainda tem uma grande dívida com a saúde pública. E esta dívida tem que ser resgatada o mais rápido possível. Antes de encerrar o pronunciamento, a presidenta Dilma falou sobre os leilões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. E também sobre o leilão de um imenso campo do pré-sal, que vai permitir grandes investimentos na educação. Queridas brasileiras, queridos brasileiros, esse é o momento que exige coragem e decisão em todos os sentidos. A coragem é irmã da liberdade e mãe de todas as mudanças. Este é o momento de fazer o governo chegar cada vez mais perto do povo. E do povo participar cada vez mais das decisões de governo. Mais que nunca, o Brasil está aprendendo que o que importa não é termos problemas. O importante é termos as soluções. E mais soluções estão a caminho. Ainda este mês, vamos fazer novos leilões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Estes leilões vão injetar bilhões e bilhões na economia, gerando centenas de milhares de empregos. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o Campo de Libra. Para vocês terem uma ideia, ao longo dos últimos 100 anos de exploração do petróleo no Brasil, acumulamos de reservas 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Vejam vocês, só o Campo de Libra tem um potencial de reserva entre 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Para sua exploração, será exigida grande mobilização de recursos, como, por exemplo, a construção de 15 a 17 plataformas. Assim, vamos estimular toda a cadeia produtiva e gerar milhares e milhares de empregos. Além disso, os royalties das áreas já em exploração e daquelas descobertas neste e em outros campos vão gerar recursos gigantescos para a educação. Mais creches, alfabetização na idade certa, escolas em tempo integral, ensino médio profissionalizante, mais vagas em universidades, mais pesquisa e inovação e professores mais preparados e bem remunerados. Tudo isso requer mais investimentos e recursos. Devemos transformar a riqueza finita do petróleo em uma conquista perene da nossa sociedade. A educação é a grande estrada da transformação, a rota mais ampla e segura para o Brasil seguir avançando e assegurando oportunidades para todos. O verdadeiro caminho da independência. Viva o 7 de setembro! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Você acompanhou a reapresentação do pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff pelo 7 de setembro? Esse e outros programas você encontra no site do Café com a Presidenta na internet, no endereço www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta